Senhores, o jogo do momento é Delta Force Hulk Ops, já falei sobre esse jogo aqui em várias outras oportunidades, outros vídeos, o jogo está chegando para PC, para consoles e tal, e o jogo tem novidades, beleza? Finalmente vamos poder jogar, então confere aí o vídeo que eu vou te dizer como fazer isso. Ok, beleza guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, e hoje eu trago para vocês aqui uma notícia excelente, como eu já falei agora há pouco, finalmente o Team Studio Group, desenvolvedor aí do jogo Delta Force Hulk Ops, divulgou um trailer aí com a data oficial, então vamos poder ver esse trailer agora também, Ok, vamos falar um pouco a respeito dele, porque tem data, tem um monte de coisas interessantes e novidades aí, né? Vamos lá falar a respeito, mas antes, surtos elétricos podem causar danos terríveis a seu console ou seu PC game, enfim, então a dica é, proteja eles com o iClamper, beleza? O iClamper é esse dispositivo que você está vendo aí na tela, tem vários modelos, e com esse dispositivo, os seus equipamentos ficarão seguros, ok? Link para compra com desconto e frete grátis, você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, vai lá. Quem quer rir, tem que fazer rir! Senhores, vamos lá então, né? Vamos dar uma olhada nesse trailer aqui, o início dele, a gente já viu aqui que é bem parecido com o início do que nós já tínhamos visto lá no trailer do Summer Game Fest. Então, tem essa reunião inicial aqui, né? Que é uma fase de briefing, basicamente, né? Como eu disse, nós já tínhamos visto isso aqui lá no trailer do Summer Game Fest. Beleza, aqui começam as novidades, né? Na verdade, essa aqui é a Luna, né? Ela tem essa habilidade aí de reconhecimento de área, no caso, ela dispara a flecha que marca a posição dos inimigos, né? Olha aí, os inimigos são marcados aí, né? Ela lança aquela flecha e os inimigos são marcados. Aí, aqui eles começam a mostrar os tipos de inimigos, né? Que são marcados, no caso, aqui já tem um Gunner. Fogueteiro, né? Sempre tem que ter. Tem um outro inimigo aqui. Aqui o Stealth, claro, sempre tem que ter. É bem importante ter Stealth, né? Que melhora a possibilidade aí, o número de abordagens, né? No caso. Percebam que a dinâmica de gameplay aqui, ela é a mesma que nós já tínhamos visto num outro trailer aí, no trailer da Summer Game Fest, né? É a mesma dinâmica aí. É, e aqui, no caso, a diferença é que eles estão mostrando um outro tipo de abordagem, né? Mostrando aqui eles utilizando os recursos e tal. Então, é interessante ver esse tipo de interação também. Mas é basicamente a mesma coisa, é uma outra invasão. Eles estão atrás daquele item lá, que é o Mandelbrick, né? É, aí tem esse operador aí, que ele tem uma espécie de exoesqueleto, né? Ele é o Lobo, né? Se eu não me engano, o nome dele. Ele tem esse exoesqueleto aí, que aumenta a velocidade dele em combate, se eu não me engano, aumenta também a velocidade de disparo dele. É, aí o grupo se posicionando pra poder enfrentar a ofensiva hostil. E aí, todos posicionados. Interessante, bem interessante. E aí tem que defender a área, né? E aí, na sequência, a gente tem que se deslocar até uma outra área aqui, é onde vai ocorrer a extração, né? A fase de extração, no caso. Beleza, e aqui nós temos a cereja do bolo, né? O Alpha Global aí, disponível no dia 18 de julho. Se você ainda não se inscreveu, né? Pra participar desse teste aí, vai lá no site deles, o Delta Force, ou melhor, o playdeltaforce.com, ok? Se cadastra lá pra poder receber acesso, ok? Lembrando que esse teste, ele vai estar disponível apenas pra PC, ok? Logo, logo, vamos ter aí também um teste pros consoles, imagino eu, mas por enquanto, apenas no PC. O jogo, ele tá incrível, né? Como vocês puderam ver aí, vou colocar rodando aqui mais uma vez. Beleza. Então, assim, o jogo, ele tá realmente incrível, esse teste aqui, com certeza, ele vai bombar bastante, vocês vão dar uma olhada aí. E qualquer novidade, com certeza, eu trago aqui pra vocês, beleza? Então, comenta aqui embaixo o que é que vocês estão esperando desse jogo aí, e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e... E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí